Quem quiser Robux, muito barato em comparação ao Roblox, é só assistir o anúncio que eu deixei no final desse vídeo, então é nóis! Fala galera, GuguPlays aqui com mais um vídeo pra vocês, estamos aqui no Clique Simulator, se você ainda não for inscrito já se inscreve, ativa o sininho e já deixa o seu like. E galera, seguinte, hoje você vai ver uma coisa que eu nunca vi aqui e nem vocês viram aqui nesse jogo, que é algo simplesmente absurdo. Mas antes de eu estar mostrando aí pra vocês, né, o player que comprou, galera, o cara teve que comprar aí, eu acho que uns 200 pets secretos pra tá fazendo aí esses pets rainbow. Foi muito pet rainbow e cara, eu nunca tinha visto isso e por isso que eu tô trazendo isso aqui pra vocês. Ele fez tudo isso simplesmente no intuito de conseguir aqui esse pet aqui ó, de top 1 aqui ó, do jogo, ou seja, o player mais forte. E somente ele tem esse pet e cara, nossa, vocês vão entender como é que ele fez isso e foi muito louco. E, mas antes disso, eu vou estar mostrando pra vocês isso daqui ó, cadê aqui ó, tá vendo ó? Tem uma ilha aqui ó, tá vendo esse portalzão aqui ó, ó, presta atenção aqui galera ó, tá vendo esse portal aqui de Trade World? Atrás dele aqui, lá longe ó, tá vendo? Tem um egg aqui, é tipo um eggzinho secreto que veio aí na última atualização do jogo. E se você ir lá ó, vamos lá ó, o que é que tem ali? Tem alguns pets que viriam, eu acho né, na próxima atualização, que vai ser de evento na quarta. E pelo que eu entendi aqui, os pets tão sendo de graça, né galera ó, ó, vamos encostar aqui ó, ó, opa, cuidado, cuidado. Beleza, cheguei aqui ó, ó, vamos descer aqui ó, vamos ver se eu consigo descer aqui ó, pronto. Ó, tá vendo esses dois petzinhos aqui ó, dá pra ver que tem uma melancia aqui e é de graça, porque essa moeda ainda não tá no jogo, essa moeda ainda vai vir. E só que, é, só tem dois pets e dá pra você abrir aqui ó, dá pra você pegar os pets aqui de boa. E é de graça galera, você não paga nada, simplesmente vocês vêm aqui, abrem aqui. Só que os pets é bem fraquinho né ó, basicamente só compensa pra iniciante ó, vamos lá aqui ó. Ó, vamos descer aqui ó, até o final. Tá vendo? Ó a força do pet galera, nível máximo, ele tá nível 30 ó, tá nível máximo. E ele só tem aqui um K de força, um K e meio quase aqui ó, é muito fraco, então não compensa você tá vindo aqui né. Mas é bom você pegar, porque quando vem essa nova moeda, você pode ter aqui ó, uma multiplicação, tá vendo ó, ele dá a multiplicação aqui da nova moeda, ele vai dar né. Então, eu vou pegar alguns pets desse aqui ó, vou pegar mais uns 3, que aí eu formo um time, e quando vem a atualização, eu já fico aí pronto né. Já vou ter uma multiplicaçãozinha aí de coisas, de melancias né, bem boas. Mas beleza, vamos ao intuito do vídeo aqui, que é ver aqui o play, era só ter pulado ali né, na água, era mais fácil. Mas beleza, vamos simbora cara ó. Pra começar, pra vocês entenderem o que é que esse cara fez, eu vou mostrar um vídeo do Rampgaming, que ele simplesmente pega e compra aí mais de 15 pets secretos, pra tá fazendo eles Rainbow, e tá ficando entre os mais fortes do jogo. E aí vocês vão entender como é que esse cara fez, e depois vamos ver o inventário dele. E galera, é uma coisa que eu nunca vi cara, é tanto um pet Rainbow secreto novo, que esse cara ou ele é milionário, ou é, não sei, ele é o dono do jogo, porque é muita coisa, então vamos simbora. E galera, é o seguinte, esse daqui foi um vídeo que o Rampgaming fez aí ó, e ele começa com um pet secreto, e vai comprando ó, ó, presta atenção ó, ele vai comprando ó, comprou um 6.100, e vai comprando pets até aí ó, o final desse vídeo, ele compra tanto pet ó. Aqui os pets já vão baixando o preço né, cada vez mais que ele compra pet, mais vai abaixando, porque vai passando o tempo né, mas beleza ó, vocês viram que ele começou com um pet só, e foi comprando ó, de um em um, de dois, pet shiny, pet normal, e foi comprando ó, ó, tá vendo aqui ó, foi comprando, foi comprando, e quando chegou aqui no final galera ó, no finalzinho aqui ó, ó o inventário dele, como é que já tava ó, tava aqui, galera, que é isso, o cara comprou aí mais de 15 pets secretos. Esse vídeo aqui é só pra vocês entenderem, como é que o, o player que eu tô falando né, que eu vou mostrar o inventário dele, o top 1, como foi que ele conseguiu tanto pet rainbow, basicamente ele saiu comprando pets normais né, todos os normais que ele conseguia encontrar alguém vendendo, ele saiu comprando, e comprava também gold, e rainbow também, e shiny, e saiu comprando todos os pets, e fez evoluções dele, e evoluíram eles todos pra rainbow. Então, vamos ver esse inventário desse cara, que deve ser algo surreal. E galera, beleza, estamos aqui em um vídeo que a X-Tesia gravou, que foi mostrando aqui ó, o, o novo pet né, aqui de top 1 global, nossa, olha o tamanho desse pet galera, gigantesco. E aqui é o player galera, esse é o player ó, 045 dog, eu vou tá mostrando esse, esse player aqui, lá na tabela, pra vocês verem que realmente foi ele né. E ela pegou o pet dele aqui, ele emprestou pra ela, e ele simplesmente ó, só tem um pet ó, presta atenção, ele só tem um pet de top globais. O Rampgaming, ele tem mais de 10, e mesmo assim, ah mas o Rampgaming também, ele não quis ficar entre os top 1, depois eu vou tá explicando isso aí. Mas beleza, presta atenção nisso aqui ó, ele simplesmente só tem um pet de top global, que é esse daqui, e já tem outros players aí que tem vários, tem mais de 1, 2, 3, 4, tem vários pets desse aqui, E mesmo assim não conseguiram, é, ganhar pra esse cara, porque, ó o tanto de pet secreto aqui ó, só aqui já tem 3 pets aqui ó, do novo, do novo de evento, Rainbow. E ó o tanto de Submerged Rider aqui ó, é tudo Rainbow galera ó, só aqui tem 6 né, continuando, olha pra isso, ó o tanto, nossa, ó o tanto que ela adicionou aqui, ó o tanto de pet, eu nunca vi tanto pet Rainbow na minha vida. Presta atenção, ó o tanto de pet, meu Deus, aí aqui ela não mostrou o inventário todo né, mas ela já mostrou o pet, vamos pular aqui pra frente, que eu quero ver se mostra o inventário todo, eu quero ver o inventário todo né galera. Mas ali só mostrou, aqui ó, aqui beleza ó, deixa eu ver essa trade aqui ó, no comecinho aqui ó, beleza, vamos lá aqui ó, vamos lá de novo né, ó o tanto de pet, ó o tanto galera, ó o tanto de secreto Rainbow, isso aqui não é normal não cara. Não tem como, nossa meu Deus, ó, e também tem aqui do Remix, cara isso aqui não tem como isso aqui véi, não, na moral, mais de 60 pets Rainbow, secreto tá, secreto. Ele saiu comprando todos esses pets aqui normal, se você pegar um secreto desse aqui normal, você pode ver que não tem muitos dele no jogo, porque os players mais fortes saíram comprando ele normal e saíram evoluindo pra Rainbow, pra tá aí no caso, tentando ficar entre os 25 mais fortes do jogo, isso é muito interessante. E também aqui ó, ele, não, olha pra isso galera ó, olha os outros pets que ele conseguiu ó, só pet Rainbow, logicamente, o inventário dele só tem pet Rainbow e somente pet forte cara, olha pra isso, meu Deus do céu, insano demais, olha o tanto de troféu Rainbow. Que que é isso, que inventário louco, só que eu nunca tinha visto um inventário com tanto pet secreto igual eu vi desse cara aqui. Mas é isso galera, espero que vocês tenham gostado aí, é, vamos voltar lá pro meu jogo, que eu vou mostrar agora pra vocês, é, ele na tabela, pra vocês verem que realmente foi ele. E galera, aqui, olha só, ele tá aqui ó, 045D, olha a diferença dele para aqui ó, os, os outros né, ele conseguiu aqui 553, já o oficial MeshGui aqui ó, ele só conseguiu 440. Se bem que, nem ele, nem o Ramp teve a intenção de ficar no top 1, eu vou explicar no próximo vídeo o que que aconteceu aqui, porque da última vez, quem ganhou esse pet aqui ó, né, que é o, o antigo pet que tava aqui, foi esse Irvi aqui ó, ele que ganhou. E eu vou tá explicando pra vocês, porque que ele não ganhou dessa vez, e o que que tá acontecendo. E vai ser um vídeo bem louco, porque tem muitas coisas por trás aí, que ninguém entende, tá, e eu vou tá explicando nesse vídeo, no próximo vídeo. Então é nóis, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você não for inscrito, se inscreve aí, ativa o sininho, é nóis, tamo junto, valeu e fui. E galera, eu apresento a vocês a loja de Robux do Pedro, vou deixar no primeiro link da descrição e em um comentário fixado, então clica e já entra aqui em valores ó. Aqui você vai tá vendo os valores que você quer comprar de Robux, e aqui você vê o valor que você quer, e aqui é o seguinte galera ó, você pode tá comprando Robux por Game Pass, ou por recarga. Eu aconselho vocês a comprarem por recarga aqui, que vai ser bem mais rápido e também mais barato, né. Mas beleza, vamos, seguinte, você veio aqui, escolhe aí o preço que você quer comprar, por exemplo, eu quero comprar aqui, é, 35 reais, pronto, 1700 Robux. Eu vim aqui em comprar, né, abro um ticket, beleza, vou vir aqui, eu aceito os termos, beleza, quero abrir um ticket, pronto, aqui você escolhe o parceiro. E é claro que você vai escolher quem, Google Play, né, tá aqui ó, Google Play, você me selecionou aqui como parceiro, beleza. Aí esse daqui galera, é opcional, você só faz se você quiser, você vem aqui ó, eu vou, agora não, você pode colocar agora não. E beleza cara, aqui ó, vai abrir um ticket, aí simplesmente você vem aqui ó, junta-se, beleza, bora, bora, bora. E você entrando aqui, você vem aqui nessa opção de baixo, você vai estar nessa opção de termos e condições, você vem aqui nessa opção aqui ó, de baixo. E aí você vem aqui e clica para criar seu pedido, ó, clicou, beleza, ó, vai gerar um linkzinho aqui. Aí você escolhe a forma aqui de pagamento, ó, uma opção. Aqui você pode pagar aqui com o mercado pago, cartão, crédito, você pode clicar aqui e escolher depois, tá. Aí aqui vai perguntar como você quer a sua recarga aí. Você vai querer por recarga em conta, na conta ou por Game Pass. Agora no momento só está tendo Game Pass, porque hoje ele só está conseguindo vender somente Game Pass. Mas você vai poder escolher por recarga também, que é o melhor, né galera. Então beleza, já que só tem Game Pass aqui, vamos escolher aqui ó, Game Pass, beleza. Aí aqui vai aparecer os valores, você pode escolher, por exemplo, eu quero aqui 500 Robux, né, que é 10 reais. Eu posso vir aqui e colocar 500, né, que é o tanto de Robux que eu quero, beleza. Coloquei aqui, aí ele vai pedir para confirmar o seu pagamento, encaminhar aqui, em confirmar. E beleza galera, aqui ó, você vem aqui, faz seu pagamentozinho e aí você vai conversar, no caso aqui, com a pessoa que vai, os atendentes aqui, que vai colocar os seus Robux. Belezinha, então é isso e me apoia aí, beleza, nós estamos juntos, valeu, fui. Belezinha, então é isso e me apoia aí.